Boa tarde a todas e todos. Eu sou Rodrigo Romero, especialista em políticas públicas do Estado de São Paulo, da Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado, membro do Grupo de Fomento à Cultura da Transparência, que está na UDEMO, a Unidade de Desenvolvimento e Melhoria das Organizações. E hoje a gente está dando início ao nosso primeiro ciclo de debates sobre os dois anos da Lei de Acesso à Informação. E o tema de hoje é a importância da Lei de Acesso à Informação para o avanço dos instrumentos de participação e controle social. E para isso a gente tem dois convidados aqui. Esses dois convidados, uma é a Cristina Uchoa, que é assistente da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, e outro é o Marcelo Novaes, que é defensor público do Estado de São Paulo. Eles vão fazer uma fala introdutória a cada um, falar um pouco sobre a experiência deles relacionada ao tema e no uso da Lei de Acesso à Informação. E depois a gente vai fazer um debate, onde todos e todas podem fazer perguntas pelo nosso chat do YouTube. E também, se quiserem, podem mandar um e-mail para fundap.vc.fundap.sp.gov.br Então a gente tem 30 minutos de exposição para cada um dos dois, e depois a gente vai partir para as perguntas que vierem pelo chat do YouTube e também pelo e-mail. Então, vamos começar pela Cris, pela Cristina Uchoa. Eu vou apresentar a Cris aqui. A Cristina é assessora técnica da Ouvidoria da Defensoria Pública, como eu já disse. É graduada em Direito pela UMA 15, em Jornalismo pela USP, e atualmente também é pesquisadora de mestrado em Comunicação da ECA USP. Cris, muito obrigado por estar aqui. E a palavra está com você agora. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Os meus dois companheiros. Rodrigo, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e todas que promoveram essa iniciativa e estão acompanhando a gente. E é muito bom a gente poder estar aqui para contar um pouco da experiência da Ouvidoria, da Defensoria, que é uma Ouvidoria externa, é autônoma, e a gente persegue, naturalmente, o desafio de implantar a transparência, antes mesmo da Lei de Acesso à Informação, a transparência e controle social são dois aliados. Eu gostaria de reforçar aqui o nosso agradecimento, ele partiu em primeiro lugar do nosso ouvidor geral, o Alderão Costa, que pediu para eu estar aqui representando a nossa equipe da Ouvidoria, e o Conselho Consultivo também, que eu vou contar um pouco. O Alderão, ele teve que ir para o Maranhão, acompanhar uma agenda do Colégio de Ouvidorias das Defensorias Públicas do Brasil. E aí, só de falar do Colégio, só de mencionar o Colégio, já trago um pouco para a contextualização dessa nossa conversa, o que é dentro desses mecanismos de participação, qual que é essa nossa luta relacionada às ouvidorias externas, e vou falar um pouquinho da implantação das ouvidorias externas nas defensorias do país. Então, a gente tem lutado muito pela implantação e a disseminação desse conceito, que ele é relativamente novo, não é tão novo, mas ele é um conceito que a gente tem avançado muito como inovação, que é esse modelo de ouvidoria externa. Nas defensorias, a gente tem essa trajetória começando pela Defensoria de São Paulo, que foi quem puxou essa história, e a gente tem avançado também a partir disso para a disseminação do modelo para o sistema de justiça como um todo, e, por que não, para todo o sistema público do país. Então, contando um pouquinho da história da Defensoria, a gente tem que lembrar que as Defensorias foram criadas pela Constituição de 88, e que em São Paulo a implantação foi um pouco demorada e foi muito fomentada, foi muito puxada pelo movimento, pela Defensoria. O Marcelo vai saber disso muito mais. Foi um movimento que envolveu diversos setores, e principalmente a própria Procuradoria do Estado, de onde saíram os primeiros defensores, setores acadêmicos, setores da comunidade jurídica. Finalmente, em 2006, conseguiram criar a Defensoria Paulista, e, quando essa Defensoria nasceu, elas já, no projeto, conseguiram defender que houvesse nela importantes mecanismos de participação efetiva, participação direta da sociedade civil. E que mecanismos são esses? São um ciclo de conferências, bienal, que a sociedade civil participa diretamente das pré-conferências regionais, e dela tira as diretrizes para levar para uma conferência estadual, e as diretrizes aprovadas vão compor o plano de atuação da Defensoria. Um segundo mecanismo de participação direta importante é a garantia de um momento sempre aberto na sessão do Conselho Superior. O Conselho Superior é o órgão máximo da Defensoria. Então, ficou garantido que, toda semana, nas sessões semanais desse Conselho, sempre há um momento aberto, que qualquer pessoa da sociedade civil pode ir lá e falar, durante cinco minutos, sobre o tema, que achar que a Defensoria tem que ouvir e não achar outro espaço para falar. E o outro mecanismo é justamente esse que eu posso avançar mais hoje, que é a ouvidoria externa. A garantia de que haverá, haveria e há até hoje, esse órgão implantado no seio da Defensoria, mas com uma natureza externa, ou seja, titularizado por uma pessoa que é eleita pela sociedade civil, que é integrante da sociedade civil, ou seja, não é membro da carreira, não é defensor público, para justamente ser esse observador permanente, esse ouvido independente e autônomo, permanentemente à disposição das usuárias, usuários e dos próprios servidores e defensores, e de qualquer cidadão que achar que tem que falar alguma coisa para a instituição. A gente tem... É importante falar sobre o nosso modelo de ouvidoria, que a gente é pautado. É um desafio nosso buscar sempre mais autonomia, a gente vem sempre batalhando para que a nossa estrutura nos garanta sempre essa independência de trabalho, e o nosso papel não é só o de garantir o nosso espaço ali, independente para ouvir essas reclamações, sugestões e elogios. A gente tem também uma missão, o objetivo de manter um diálogo permanente com a sociedade civil, e para isso a gente tem também um mecanismo de governança, um modelo de governança bastante interessante, que é o conselho consultivo, também implantado desde o início dessa ouvidoria, que é um conselho integrado apenas por pessoas também externas, a defensoria, de notório comprometimento com os princípios da instituição, com os princípios constitucionais de acesso à justiça e as questões de direitos humanos das quais a defensoria trata, e é uma instância de, não só de consulta, mas muitas vezes de deliberação mesmo da ouvidoria. esse conselho participa das construções de proposições para a instituição, faz reflexões importantes a respeito do avanço da transparência, dos mecanismos de participação, e sempre de aprimoramento da própria instituição, é uma participação muito ativa. e avançando um pouco a ouvidoria, ela tem, então, ela tem mecanismos sempre, não só de escuta, mas de proposição dentro da instituição, com voz garantida dentro do conselho superior. Então, toda semana, além da população poder ir ouvidor, ouvidora, que faz parte, que é o que está ali no mandato, tem a sua voz garantida para fazer as suas proposições dentro da instituição. E é um modelo que tem se mostrado de sucesso. Então, se a gente olhar para trás, a defensoria criou esse modelo em 2006 e conseguiu não só mostrar que era de sucesso, como quando, enfim, se foi discutir a reforma da lei orgânica nacional da defensoria, esse modelo foi assimilado. E hoje consta na lei que todas as defensorias devem ter essa ouvidoria externa, ou seja, de um ouvidor ou ouvidora da sociedade civil, não integrante da carreira, eleito pela sociedade civil para fazer esse papel. Mudamos a lei, mas ainda não levamos tudo. Se, em 2009, quando a lei mudou, a gente tinha uma ouvidoria, chegou a segunda ouvidoria externa, que foi a ouvidoria da Defensoria da Bahia, a gente, quando fechou o nosso relatório de gestão agora, em maio de 2014, na nossa contagem estamos com nove ouvidorias externas só das defensorias do Brasil. Muitas delas ainda não implantaram, a gente tem, assim, um dos nossos desafios grandes é percorrer aí o Brasil inteiro e fortalecer essas nove que já participam, já formaram, inclusive, um colégio de ouvidorias para se fortalecer, para que esse grupo cresça em conjunto e que dissemine esse modelo e discuta, né? E não tem como não enfrentar até algumas resistências, né? Assim que a lei foi aprovada com esse modelo, já houve uma iniciativa de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, levar isso para discussão no judiciário, tá? Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma associação de defensores, a do Rio de Janeiro, na época, inclusive apoiou essa tese de que é inconstitucional esse modelo, eles queriam que fosse defensor mesmo o ouvidor, mas foi interessante que a sociedade civil, em conjunto com a ouvidoria, em conjunto com a própria defensoria, ouvidoria reagiu e se colocou nessa ação de inconstitucionalidade pela constitucionalidade desse modelo, para garantir o controle social. E a ouvidoria, inclusive, foi aceita como parte nessa ação, o que já é um bom sinal, é meio juridiquês falar disso, dizer, ah, a ouvidoria foi aceita como amicus puri no STF, não importa muito o termo, mas importa que é uma ação que está questionando a autonomia da ouvidoria e a ouvidoria foi aceita como parte independente nessa ação. Então, já é um sinal bastante positivo. E outro sinal bastante positivo foi que, alguns anos depois, embora a Associação de Defensores do Rio de Janeiro tivesse apoiado a tese da inconstitucionalidade, hoje, depois que as gestões mudaram, a associação se retirou desse polo que defende a inconstitucionalidade. A ação ainda não foi julgada, mas a gente tem aí acompanhado, quando ela for a pauta, a gente com certeza vai estar muito fortalecido na defesa desse modelo. Bom, agora falando um pouco de lei de acesso à informação, né? Luan, a gente, é claro que todos os mecanismos de transparência é uma permanente troca. A transparência fortalece a ouvidoria, a ouvidoria fortalece a transparência, todos os mecanismos fazem isso, mas a vinda da lei de acesso à informação foi um passo muito decisivo, né? Então, em 2011, ali no começo de 2012, já estava nessa última gestão da ouvidoria, a gente, eu não trabalhava diretamente ali na ouvidoria, mas já acompanhava bastante, foi muito celebrado. A gente conseguiu ver rapidamente, a partir da lei, alguns avanços. Um pouco porque a gente, como ouvidoria, se sentiu obrigado a trazer a pauta, a efetiva implantação da lei de acesso à informação, e um pouco porque, por a lei ser uma lei, ter o status de lei, ela reforçava os nossos argumentos a favor da transparência. Então, algumas iniciativas foram muito importantes. Assim que veio a lei, a gente conseguiu avançar no diálogo com a administração da Defensoria sobre a importância de abrir, por exemplo, a prestação de contas, a questão orçamentária. Conseguiram criar um portal da transparência dentro do site da Defensoria, em que estavam discriminados de alguma forma quais eram os gastos com o pessoal, quais eram os gastos com o convênio. A gente sempre tem muito a avançar, né? Nos detalhes é que mora mesmo a implantação da lei. Mas foi um passo muito importante. Conseguimos avançar também com um diálogo muito profícuo com o nosso conselheiro, Rodrigo, um importante aliado nosso lá da ouvidoria. Na construção conjunta com o Sistema de Informação ao Cidadão, o SIC, foi uma... Realmente, a administração da Defensoria se mostrou aberta ao diálogo e a gente pôde apresentar muitas ideias e apresentar questões concretas, né? Que fariam diferença na implantação desse sistema, né? Conceitos de transparência passiva e a forma como tratar esses dados. A gente vem trabalhando nisso ainda hoje. Na semana passada, ainda tivemos reunião com o pessoal do SIC. A gente está numa gradual construção, mas foi muito importante, né? Esse momento. Criou-se esse departamento. Separaram-se pessoas determinadas para cuidar disso e começaram a estabelecer suas regras próprias. Tem aqui a minha cola, porque é muita informação. É acesso à informação porque a informação não falta. A gente conseguiu uma outra pauta, né? A gente vai passando um pouco rápido. Parece que é pouca coisa, mas nunca é, né? São muitas informações. A gente conseguiu, depois de também várias tentativas, várias abordagens, chegar ao ponto de discutir mesmo com a Corregedoria a importância de abrir para a sociedade civil poder acompanhar os procedimentos que tratam da área disciplinar. Então, para se ter uma ideia, lá atrás, quando começou essa gestão da Defensoria 2010, começou a gestão da Defensoria e da Ouvidoria em 2010. Os processos de estágio probatório, ou seja, quando uma pessoa passa no concurso público para a Defensoria, ela tem que cumprir três anos de estágio probatório até ser confirmada, de fato, com estabilidade na carreira. E esse estágio tem relatórios periódicos que estão apreciados por uma comissão da Corregedoria e pelo Conselho Superior. Quando chegava no Conselho Superior, o Conselho é um colegiado que tem sessões abertas toda sexta-feira, quando se chegava na leitura desses relatórios, fechava-se a sessão. Era um momento que se aceitava como momento sigiloso. Da mesma forma, os processos administrativos disciplinares, o que era, de fato, uma acusação, chegava a esse ponto do processo de julgamento disciplinar era fechado. Então, ali, nos primeiros anos, conseguimos avançar para a abertura da leitura dos relatórios de estágio probatório. Ou seja, por que essa leitura tinha que ser feita de modo fechado? São informações. A sociedade tem o direito de acompanhar também o desenvolvimento desse estágio. Se houvesse alguma questão disciplinar a ser tratada, seria um processo separado que, na nossa visão, também não deveria ser aberto. Não deve ser aberto. Mas essa discussão sobre o processo disciplinar em si, ela foi, andou num outro tempo, mas conseguimos, enfim, no ano passado, colocar em pauta a questão da abertura dos processos disciplinares, levando à tese de que a Constituição já prevê que os processos sejam públicos como regra e que o sigilo é exceção nas hipóteses determinadas, ali, quando de fato está caracterizada a invasão da intimidade, existem questões que justifiquem o sigilo, senão a regra é a publicidade. Mas acho que a Constituição não bastava, teve que ter o argumento da lei de acesso à informação, essa mudança de status da informação pública para a gente conseguir efetivamente avançar. Não avançamos em todos os pontos, mas conseguimos mudar a deliberação que trata do processo administrativo disciplinar, de modo que os julgamentos agora são em sessões públicas. o processo continua com publicidade restrita, só pode ser acessado após o julgamento, mas a sessão de julgamento já passa a ser aberta e a decisão sobre o julgamento já passou a ser aberta. Não conseguimos ainda abrir o processo e a fase anterior que é a fase da sindicância, que é a fase da apuração disso, assim como os inquéritos policiais são públicos em regra, as sindicâncias da corrigidoria porque tratam de servidores públicos, tratam de ativos públicos, deveriam ser abertos, devem ser abertos, mas ainda não avançamos nisso, estamos com uma proposta específica no Conselho Superior acompanhando para ver se vamos abrir. E isso traz também uma implicação mais específica para a gente, que é, existem alguns casos, aí, voltando um pouco para o atendimento da ouvidoria, que a gente recebe reclamações, sugestões e elogios. Algumas reclamações de fato revelam que precisa ser apurada alguma situação que pode dizer respeito a um procedimento disciplinar, a uma apuração de possível falta disciplinar. E nesse sentido, avança do que é atribuição da ouvidoria, a gente tem que passar isso para a corrigidoria. e quando a gente passa isso para a corrigidoria, como a corrigidoria vem se apoiando nesse dispositivo do sigilo, que de fato, aí tem uma questão jurídica envolvida, não sei se vale a pena a gente entrar muito especificamente aqui, mas a lei estadual realmente prevê o sigilo em algumas hipóteses, existe alguma leitura de divergência com a Constituição, que a gente está justamente discutindo, mas a corrigidoria tem se apoiado nisso para se quer responder à ouvidoria sobre qual é o encaminhamento dado às denúncias que nós encaminhamos. A questão que resta é que as pessoas que nos procuram em busca de acesso à informação, em busca de alguma resposta, estão ficando desamparadas. Então, a gente segue cobrando da corrigidoria a resposta, segue pedindo para saber que seja um indicativo de se foi arquivado, se vai ter algum encaminhamento, se vai ser levado à denúncia para um processo disciplinar, mas a gente segue sem informação e o cidadão que nos procurou segue sem informação. Esse é um dos desafios postos. Agora, também temos que olhar o lado bom, no que diz respeito também aos procedimentos da ouvidoria, a lei de acesso à informação nos trouxe um importante avanço. A gente tem que, claro, tem as nossas normas internas para seguir quando a gente recebe as manifestações e, como regra, a gente recebendo uma reclamação, digamos que é o mais substancial na ouvidoria, a gente tem que levar essa reclamação para quem foi reclamado, para quem foi mencionado, para que essa pessoa dê a sua versão, tenha o seu direito de defesa, se é que se trata de uma acusação, mas que essa pessoa se manifeste para a gente efetivamente apurar e dar uma resposta para o usuário. A gente tinha alguma dificuldade com o tempo dessas respostas, em alguns casos até de receber essas respostas, mas principalmente com o tempo, para poder dar a resposta ao cidadão no tempo razoável. E com a lei de acesso à informação, nós conseguimos dar força ao debate, à renovação desses novos fluxos e conseguimos também aprovar uma deliberação que estabelece um prazo de cinco dias, prorrogáveis por no máximo mais cinco, de maneira fundamentada, para que aquele defensor, o servidor ou órgão reclamado nos dê alguma resposta, nos dê algum retorno, para que a gente possa então cumprir um prazo razoável de 20 dias, prorrogáveis por no máximo mais dez, para que o cidadão receba alguma satisfação sobre aquela questão que ele nos trouxe. É o direito que ele tem de saber qual foi o encaminhamento. Esse foi um dos grandes avanços que a gente teve. Então, hoje, a gente, desde que conseguiu aprovar essa deliberação no ano passado, a gente tem conseguido atingir um nível de aproveitamento com relação ao prazo de melhora no prazo de resposta bastante grande. Da ordem, assim, acima dos 50%, a gente consegue dar uma resposta num prazo razoável. E isso se traduz um pouco até em satisfação dos usuários. Falaram, nossa, a ouvidoria dá resposta, a ouvidoria funciona, não é a ouvidoria que funciona, porque a instituição assimilou esse mecanismo. com relação à transparência da defensoria como um todo, seguimos também trabalhando, não só na questão relativa aos processos disciplinar, essas coisas mais graves, mas também para que a defensoria avance nos seus mecanismos de transparência ativa, que ela disponibilize as informações de interesse público relativas à sua gestão, relativas à sua produção, à sua atividade fim, à sua própria produtividade e à sua própria gestão para a sociedade de uma forma acessível, de fato acessível, com uma linguagem simples, de fácil entendimento, de fácil localização no site. Então, a gente vem fazendo provocações, já fizemos sugestões de melhoria no site, já fizemos alguns diálogos, mas acho que o mais simbólico que vale a pena a gente mencionar é também voltando ao Conselho Superior, o Conselho Superior acaba sendo a vitrine da Defensoria, que é o órgão máximo, que tem as sessões públicas, semanais, congrega ali os defensores eleitos para isso e essas sessões, embora sejam públicas, elas não eram disponibilizadas, seu registro não era aberto para todo cidadão. Naturalmente, por ser um órgão de deliberação interna, ele sofre muitas pressões internas dos próprios servidores, dos próprios membros da instituição, então, chegou a ser um momento por volta de 2009, 2010, que se criou essa figura de uma transmissão em vídeo da sessão desse conselho, mas não para toda a sociedade, só para quem fosse integrante da instituição. A gente falou, se existe uma transmissão, ela deve ser para todo cidadão e vínhamos nessa discussão sempre esbarrando em justificativas de ordem técnica para isso não acontecer. Então, se a questão é de ordem técnica, vamos buscar outras soluções. Então, nós, como ouvidoria, passamos a fazer a filmagem dessas sessões e disponibilizar no canal de vídeo gratuito da internet para mostrar que, sim, existe uma possibilidade gratuita, que não há nenhum grande obstáculo. e, a partir disso, conseguimos, demonstrando isso, o conselho, então, assimilou essa decisão e falou, não, então, nós temos, se não vai ter uma solução técnica pelas ferramentas que a defensoria já tem, vamos ter que usar ferramentas gratuitas já disponíveis para dar conta disso. E aí, por fim, a defensoria criou uma ferramenta própria, um software próprio, não usa nenhuma dessas gratuitas, mas está disponibilizando as sessões, embora não esteja disponibilizando todo o banco de dados como a gente defendeu, que a lei de acesso à informação prevê e que o próprio regimento do Conselho Superior prevê, que seja disponibilizado na íntegra, mas avançamos. Nosso próximo passo é que as atas das sessões também sejam disponibilizadas publicamente, hoje só existe a publicação de extratos de ata no diário oficial, assim como pautas resumidas e mesmo a tramitação online dos processos que existe, existe um sistema muito sofisticado desses processos todos digitalizados, mas não acessível a toda a sociedade, acessível somente para quem é integrante da instituição porque precisa de um login, de uma senha para poder ter acesso a esse sistema. Não é de interesse só de interesse da instituição, é um sistema de interesse público, são processos que tratam da gestão. mas também seguimos. E aí, só para a gente finalizar, para já jogar algumas coisas, tem que depois a gente volta a debater, a gente também, tudo que a gente cobra que a defensoria melhore na sua transparência, a gente busca aplicar também na ouvidoria, a gente sempre, essa questão de publicar os vídeos, a gente não provoca só que a defensoria faça da sua administração, mas da gestão da ouvidoria a gente também faz. Então, as nossas reuniões do nosso conselho, a gente também filma, disponibiliza na íntegra, no nosso canal do YouTube aberto na internet, todos os documentos que nós produzimos, que nós utilizamos para qualquer tipo de deliberação, nós mandamos para outros órgãos com sugestões ou proposições, nós publicamos no nosso site, tentamos fazer uma organização que seja de fácil entendimento para a sociedade e estamos buscando avançar nisso, apesar de faltar um pouco de perna, a gente está buscando consolidar uma política de comunicação, mesmo não só de transparência, mas de comunicação social e de, que leve a sociedade a se empoderar, conhecer mais e se empoderar cada vez mais desses mecanismos, dessas informações que a gente tem. E mesmo as nossas manifestações, as reclamações que a gente recebe, a nossa intenção é publicizar isso, fazer até um banco de quais são as manifestações que a gente recebe, quais são os temas que os usuários tratam, mas ainda estamos realmente driblando, tentando compreender como é que a gente vai avançar nas nossas limitações técnicas para lidar com esse volume de informação, não dá para publicar só uma parte, se abrir tem que abrir tudo e aí a gente precisa avançar. E uma série de outros desafios e também o principal deles é conseguir descentralizar o nosso atendimento, acho que a gente conseguiu avançar bastante no contato com o público, na divulgação de informações para quem está aqui na capital, mas ainda conseguir avançar em mecanismos para dialogar com todo o Estado de São Paulo, sendo que a Defensoria é uma instituição muito capilarizada no Estado, ela tem se expandido, tem avançado nessa expansão, nós temos acompanhado essa expansão, mas a expansão não tem levado a ouvidoria junto para o interior do Estado, então a gente também está vendo como avançar nesse desafio para de fato fazer com que todo cidadão de todo Estado de cada cidade tenha acesso à informação para que o acesso à informação realmente traduza e avance nessa nossa missão que é efetivar o acesso à justiça, o acesso à informação vai ser um meio para a gente avançar no acesso à justiça. Acho que é mais ou menos isso. Cris, muito obrigado de forma brilhante. A Cris falou um pouquinho da experiência da Ouvidoria Geral da Defensoria. O nosso objetivo ao trazer a Ouvidoria Geral da Defensoria e também o Marcelo aqui como um defensor usuário da Lei do Acesso de Informação de Excelência foi principalmente tentar mostrar a experiência numa organização jovem como a Defensoria que nasceu da sociedade civil, ela foi fruto de uma pressão da sociedade civil, então já nasceu de certa forma um pouco mais moderna do que a administração pública tradicional que a gente tem e por meio dela foi criada a Ouvidoria da Defensoria Pública que é hoje um dos instrumentos de participação e controle social mais importantes do país e mais reconhecidos em todo o país. O modelo de ouvidor externo como a Cris colocou muito bem aqui de Ouvidoria Externa garante a autonomia e a independência do ouvidor esse ouvidor pode atuar pressionar a organização defender o interesse do cidadão sem receber nenhum tipo de constrangimento depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né Cris? Mas ele tem um mandato também tem um conselho que é o colchão que está por trás dele apoiando as suas decisões esse conselho é composto por membros da sociedade civil e eu tenho até a honra de fazer parte desse conselho e pra mim é um trabalho muito gratificante muito importante também e a Cris tocou em alguns pontos que eu acho que são importantes como a lei de acesso à informação veio trazer prazos pra que qualquer informação que seja solicitada à administração pública ao Estado como um todo ela tem que ser respondida em até 20 dias prorrogáveis por mais 10 dias como eu acho que esse não era o caso só da ouvidoria da defensoria mas todas as ouvidorias passavam por essa dificuldade muitas vezes pedir uma informação que tinha entrado por meio de uma manifestação de um cidadão e o servidor público a administração pública demorar pra responder ou às vezes não responder agora com a lei de acesso à informação e com esses prazos não tem mais como fugir disso obrigatoriamente a resposta tem que ser dada dentro desse prazo então é uma tarefa difícil porque é uma quebra de paradigma a gente tinha uma cultura do sigilo arraigada na administração pública e a lei de acesso à informação vai trazer uma cultura da publicidade sigilo passa a ser uma exceção completa acho que o Marcelo vai tratar um pouco disso depois a gente pode voltar também e vários instrumentos foram criados por meio da lei de acesso à informação e eu acho que pela fala da Cristina a gente pôde ver também que até pra uma organização moderna jovem como a Defensoria Pública que já tinha um instrumento de controle de participação social como ouvidoria externa reconhecida nacionalmente com um trabalho muito importante a lei de acesso à informação se tornou um instrumento importantíssimo pra que os avanços fossem ainda maiores com a criação do SIC que é o Serviço de Informação ao Cidadão onde qualquer cidadão pode também pedir a informação pelo SIC com a questão da transparência ativa onde hoje por exemplo o que mais teve o que mais a mídia acabou repercutindo mais repercussão na mídia foi a questão do salário dos defensores dos servidores públicos como um todo a questão salarial mas tem outras questões muito importantes em relação ao que a gente chama de transparência ativa como o controle de gastos todos os gastos hoje tem que ser publicados e de uma forma também que eles possam ser processados não adianta publicar de qualquer forma também tem uma forma que tem que publicar de uma forma aberta que a gente chama pra que esses dados possam ser processados combinados que você possa tirar indicadores e tal e poder olhar e a sociedade civil possa olhar melhor pra organização criticar porque é uma extensão do cidadão o Estado nada mais é do que uma o Estado é da sociedade e a sociedade também composta por membros do Estado então Cris muito obrigado a gente volta no debate foi muito bom e agora eu vou passar a palavra pro Marcelo Marcelo Novaes o Marcelo é bacharel em direito pela faculdade de São José dos Campos né da turma de 84 tá jovem não parece o Marcelo tá divulgou muito tempo na área trabalhista e sindical na região do Vale do Paraíba ingressou na PGE em 94 que é a Procuradoria Geral do Estado e trabalhou muito tempo na assistência judiciária e no contencioso fiscal né e quando a defensoria foi criada os procuradores que trabalhavam na PGE com assistência judiciária puderam fazer opção se continuariam na PGE ou se iriam pra defensoria pública Marcelo foi um dos idealistas um dos abnegados que fez opção pela defensoria pública de lá pra cá tem um trabalho reconhecido foi coordenador de tecnologia da informação de 2006 a 2009 depois passou a atuar na área de execução criminal e hoje também é integrante do núcleo especializado de situação carcerária na defensoria e trabalha na unidade da defensoria de Santo André também né Marcelo sim muito prazer ter aqui conosco que eu passo a palavra pro Marcelo boa tarde Rodrigo boa tarde Cris amigos, amigas eu vou iniciar com uma situação que eu fiz e que não constou nesse breve currículo eu fui também integrante da comissão de prerrogativas da defensoria pública prerrogativas são poderes que a lei confere aos defensores pra poder exercer a sua atividade e nessa comissão de prerrogativas eu exerci por dois anos eram muito eram extremamente comuns as reclamações de colegas que os pedidos de requisição requisição é uma ordem que é endereçada a uma autoridade pública não eram atendidos e com o advento da lei os defensores públicos além desse poder de requisição que lhes é conferido pela lei orgânica da defensoria passaram a constar nos seus pedidos ou pelo menos foi essa a recomendação que nós demos que fosse feita referência à lei de acesso de informação os resultados foram muito positivos e a gente sentiu que a com a entrada em vigor da lei de acesso a informação mudou-se um pouco a cultura do administrador de reter aquela informação como se fosse uma propriedade sua particular não que os problemas não tenham não corram não surjam mas em menor número e creio que com menor intensidade uma menor um menor impacto para o desenvolvimento das atividades do defensor e essa questão do acesso à informação é extremamente prioritária para o trabalho do defensor eu costumo dizer o seguinte tem dois tipos de defensoria a defensoria que cuida do assunto do plano individual que é extremamente importante para a pessoa é uma ação de alimentos uma separação quem sou eu para falar que esse assunto não é importante quem já passou por um dissabor desse sabe como aquilo passa a ser a coisa mais importante na vida de uma pessoa a liberdade o processo individual mas além da defesa desses interesses individuais compete a defensoria pública lutar pelo acesso à justiça não só o acesso à justiça do sujeito do cidadão entrar no fórum subir os degraus entrar no fórum ter uma defesa técnica no processo não só isso mas é uma justiça substancial uma justiça verdadeira uma justiça que significa um tratamento igualitário significa o reconhecimento dos direitos sociais dos direitos à educação à saúde à vida à procriação aos direitos reprodutivos a tudo e nessa luta que nós chamamos de defesa dos interesses meta-individuais direito ao meio ambiente por exemplo de uma comunidade nessa luta pela defesa dos interesses e meta-individuais ou seja sair daquela leitura do individual para a leitura do público o defensor público necessariamente tem que se valer da lei de acesso à informação ele precisa construir o mapa da guerra para elaborar a estratégia de como enfrentar aquele problema e tentar influenciar na construção ou na reformulação de uma política pública então eu costumo dizer a lei de acesso à informação refundou a república pelo menos para nós defensores públicos porque abriu uma grande possibilidade de você atuar de fato na defesa dos interesses meta-individuais e a ouvidoria é super importante nesse processo porque se eu dissesse o seguinte olha esse carro custa 300 contos de réis Rodrigo esse carro custa 300 contos de réis você compraria? é caro? é barato? a gente perdeu a noção do valor de 300 contos de réis nós precisamos de tradutores de planos a gente vai colocar no computador ver todos os planos econômicos e fazer a conversão são traduções quando nós temos contato com a sociedade com os nossos usuários nós precisamos de tradutores que tragam a reivindicação dos setores populares aos defensores públicos e que leve os anseios dos defensores para os setores populares para os setores marginalizados a maioria dos defensores públicos são nós temos um defensor público negro na carreira um somente um defensor público negro a maioria dos defensores públicos assim como a maioria dos integrantes do judiciário do ministério público são filhos da classe média que estudaram em bons colégios tiveram a oportunidade de perder um ou dois anos três anos estudando para se preparar para um concurso são pessoas que não sabem o que significa a nova palestina na zona sul de São Paulo podem ter um contato de visual teórico mas precisam de interlocutores para se chegar àquela população para se saber os reais interesses daquela população e a ouvidoria é super importante porque a ouvidoria faz esse papel de traduzir os anseios populares converter numa linguagem para que o defensor possa entender possa escutar possa ouvir possa entender pensar possa digerir aquela reivindicação da mesma maneira quando nós vislumbramos a possibilidade de de uma defesa em um determinado tema nós precisamos de interlocutores com a sociedade civil e com os usuários então daí eu vejo a importância da ouvidoria pública nesse papel de inserir a instituição defensoria pública na sociedade obviamente claro que existem percalços é um aprendizado a defensoria pública é uma instituição muito nova fizemos agora recentemente nosso sexto concurso de ingresso a magistratura deve estar no centésimo octagentésimo nono concurso de ingresso uma carreira com seis anos e a outra com quase quatrocentos trezentos anos é muito tempo é muita distância e mesmo e mesmo não tendo todos os mesmo sendo uma instituição nova que foi criada já com a participação popular tendo como um horizonte no horizonte próximo a luta a busca por uma justiça substantiva e não uma justiça meramente formal que proclama a igualdade das pessoas quando nós sabemos que estamos vivendo em uma sociedade extremamente desigual mesmo assim existe uma resistência interna também no manejo dessa lei de acesso à informação por quê? porque é cultural e o poder de resiliência de toda instituição estatal é muito grande então ao mesmo tempo que essa lei de acesso é extremamente importante é extremamente importante o monitoramento o avanço das conquistas o mapeamento das dificuldades o enfrentamento dessas dificuldades porque nós não podemos subestimar o poder de resiliência eu vou tecer algumas experiências que nós tivemos concretamente no manejo da lei de acesso a primeira que me recorda que é o que eu me recordo foi no município de Mauá na grande São Paulo onde as creches paravam de funcionar nos meses de férias é claro que uma criança às vezes precisa de descanso mas as famílias que utilizam a creche no serviço público e 60% daquelas famílias eram constituídas eram chefiadas por mulheres que são pessoas que não conseguiam ter um, dois, três meses de férias no ano são pessoas que trabalham o ano inteiro e quando chegavam as férias escolares no final do ano ou em julho ela se viu em papos de aranha porque não tinham onde colocar as crianças então às vezes o irmãozinho de cinco, seis anos ficava tomando conta do irmãozinho de dois pra mim poder ir trabalhar ou seja com base nessa lei de acesso foram obtidas essas informações foram levantados todos esses dados ajuizou-se uma ação e no curso dessa ação claro que houve um embate jurídico mas ficou acertado que as creches funcionariam nos finais de semana perdão funcionariam nas férias de julho e de dezembro e janeiro o que causou um impacto extremamente positivo na vida dessas famílias majoritariamente chefiadas por mulheres ou seja um trabalho de natureza para atingir uma grande parcela da população e que foi onde se conseguiu se dar uma forma jurídica graças as informações obtidas com a lei de acesso uma outra situação que eu poderia colocar é no tocante aos temas da área da execução criminal que eu estou ligado e obviamente os exemplos ficam mais simples nós utilizamos recentemente a lei de acesso a informação junto à secretaria de administração penitenciária para obter informações sobre as equipes médicas dentro dos presídios não fui eu pessoalmente foram colegas que é de extrema importância porque tem presídios o estado de São Paulo houve um processo de interiorização dos presídios e tem cidades do estado de São Paulo onde tem mais presos do que população cidades de 3 mil habitantes com um complexo prisional de 5, 6 mil pessoas e as verbas do sul são distribuídas de acordo com o número de habitantes e o preso está inserido nesse processo também ele é contabilizado como população do território graças a essas informações conseguiu-se nessas localidades acordos com as prefeituras locais para que fossem designadas equipes de atendimento para aquela população carcerária isso em diversas cidades do interior de São Paulo uma outra situação que foi utilizada foi a questão do banho de sol onde em algumas visitas foram constatados alguns problemas com relação à exposição dos detentes e de detentas ao banho de sol que no mínimo pela lei tem que ser de duas horas diárias e foram feitos alguns problemas foram vistos algumas coisas e acredito que no próprio pedido de acesso a informação onde tivemos algumas situações muito fora da da curva o próprio administrador acho que tomou ciência daquela situação e espontaneamente resolveu aquele problema isso é uma coisa muito importante na lei de acesso dizem as vezes eu participei da administração durante quase quatro anos na defensoria as duas primeiras administrações o pessoal fala pô mas foi difícil foi difícil mas a gente não tinha legado então quando você não tem legado tudo que você vai é trabalhoso mas às vezes não é tão complexo porque você não tem o seu passado para te amarrar lá dentro a gente conseguiu construir uma base de infra de TI alguns sistemas para atividade fim sistemas também para a área administrativa foi trabalhoso mas a gente conseguiu avançar mas nessa experiência que eu tive como administrador obviamente não administrador de ponta ali no meu cantinho na minha área no meu terreninho você passa a ter uma por mais que você tenha contato com a realidade por mais que você tenha contato com o dia a dia dos seus colegas existe aquilo que é chamado de síndrome do castelo de cristal você parece que o administrador fica no castelo de cristal e você vê a realidade de maneira diferente é é difícil fugir disso é uma lei universal acho que nem a lei da gravidade é que se você jogar uma moeda que vai cair no chão o sujeito entrou no poder ele vai ver a realidade de uma maneira de sorcer tem que ter janela tem que ter interlocutor você tem que dar porrada com perdão da expressão para não perder a noção de onde você está então quando vinham os problemas eu que já estava vacinado com isso eu falava assim ainda bem que veio esse problema sinal de que a gente vai administrar a gente vai tentar achar a solução porque o administrador ele não está ali para resolver problema ele está ali para trocar problemas na administração você troca um problema por outro então quando vem um problema o sinal é o seguinte vamos tentar ver se tem solução vamos tentar saídas para essa demanda que está sendo apresentada então quando essa lei de acesso acho que permite isso permite são fissuras que são feitas nesse castelo de cristal para a sociedade mediante os seus questionamentos a sociedade civil os usuários mediante os seus questionamentos puxarem a roupa do administrador e falam meu caro veja isso daqui e se o administrador está imbuído desse espírito republicano ele tem que receber isso com um bom grado ele tem que falar um obrigado do fundo da barriga você está me chamando atenção e mesmo quando ele não tem os dados ele tem que falar eu não tenho esses dados é uma informação de extrema relevância por quê? porque com isso mostra uma carência uma lacuna na atividade administrativa que tem que ser suprida e tem que ser vista aquele que exerce a função pública pensando no bem comum não pode ter resistência com a lei de acesso essa cultura tem que ser quebrada essa cultura tem que ser destruída não é bom administrador aquele que sente em cima do problema não é bom administrador aquele que sente em cima das informações não é um administrador republicano aquele que que não entende a importância de todo esse processo que é extremamente republicano então eu digo isso por quê? porque às vezes com alguns pedidos que nós fizemos para algumas secretarias e para algumas prefeituras nós sentimos alguns resultados práticos sem a necessidade às vezes de se marcar uma reunião ou de se ajuizar uma ação o próprio administrador viu aquela lacuna e deu um jeito de arrumar o que é extremamente positivo ou seja não dá para a gente quantificar assim em números colocar no relatório mas a minha experiência diz que isso acontece uma outra situação que nós tivemos e foram aí já temas mais mais complexos foi com relação aos gastos dos presos no estado de São Paulo com relação às revistas íntimas que está em curso foi promulgada recentemente uma lei proibindo a revista íntima dos estabelecimentos prisionais e estamos começando agora uma questão com relação a medida de segurança no núcleo da defensoria pública nós trabalhamos com eixos temáticos eu pego um eixo temático fico como se eu fosse o gerente do projeto mas tem um núcleo tem um chefes tem um coordenadores que dão todo suporte político suporte técnico também pra poder conduzir aquele projeto e o primeiro que nós tivemos foi com relação ao custo dos presos no sistema prisional há um mito de que o preso no estado de São Paulo custa dois mil e oitocentos três mil e será que aquilo era verdade? vamos pesquisar vamos fazer o mapa da guerra vamos fazer o cenário de como as coisas estão acontecendo por que eu digo isso? eu digo isso porque a questão prisional hoje na sociedade é de extrema importância nós temos 220 230 mil presos no estado de São Paulo hoje majoritariamente homens eu estou contando secretaria de administração penitenciária e secretaria de segurança pública metade deles é homem na maioria de 18 a 35 anos 95% está nessa faixa etária 18 a 35 anos se nós confrontarmos esses dados com o da pirâmide da etária nós chegaremos a uma proporção de um preso a cada 30 jovens de 18 a 35 anos isso é muita coisa é como se numa sala de aula o professor chegasse para dar uma sala de aula e perguntasse cadê o Luizinho? ah, está preso de 30 alunos e uma cadeira vaga aí ele vê a outra cadeira vaga e aquele aquele é de um mandado de prisão que está sendo cumprido e a pessoa está foragida ou seja é muita coisa no estado de São Paulo essa questão tem que ser discutida de maneira clara o nosso país não merece um destino melhor do que se tornar uma penitenciária a população carcerária cresceu a um ritmo chinês maluco nos últimos 20 anos e a gente precisa ver as causas disso mas voltando então esse é um assunto de extrema importância para a defensoria pública e tínhamos essa questão do saber o quanto custaria o preso para a administração para o estado foram feitos inúmeros questionamentos da administração penitenciária os dados eram complexos os prazos saíram mas conseguimos negociar com relação aos prazos e depois de dois três meses recebemos alguns relatórios que nos mostraram uma situação extremamente preocupante nós já intuímos aquele que trabalhava ali na lida no dia a dia com o sistema já tinha essa intuição essa premonição mas os dados vieram a confirmar as suspeitas de que o que era gasto com o preso efetivamente gasto com o preso com com higiene vestuário e higiene vestuário e limpeza eram dados absolutamente irrisórios de quase um real por mês sim eu digo um estabelecimento prisional de mil e quatrocentos presos gastar quatorze mil reais no mês ou seja a prisão pode ser cara mas o preso não é caro porque não chega nada pra ele e como se fosse na idade média a pessoa era jogada num porão e se a família não levasse nada morria ali ficava no porão ou seja com um real por mês você não compra uma camiseta um short uma cueca a situação de aprisionamento feminino então beirava a situação de calamidade ausência de calcinhas o estado de São Paulo nunca comprou calcinha pra presa nunca comprou sutiã mulheres nossas filhas nossas mulheres custodiadas pelo estado sem roupa íntima fizemos um cálculo acho que foi na penitenciária feminina do Butantan um absorvente e-mail pra mulher isso foi iniciado uma campanha também com a ouvidoria porque a ouvidoria traduz isso pra sociedade civil induz a participação da sociedade civil foi feito todo um trabalho de trabalho de natureza política não judicial política sem a judicialização não era a primeira alternativa foi editada uma resolução da SAP e depois foi ajuizado uma ação e foi feito um acordo e no dia 25 de março último peguei o diário oficial do estado aquele imprensa oficial e vi que a secretaria de administração penitenciária honrou o acordo e comprou 300 mil cobertores pra presos do estado de São Paulo comprou calcinha comprou camiseta comprou absorvente ou seja a situação está se normalizando por quê? porque o administrador sentiu que aquilo era uma coisa importante pra administração ele tinha que honrar esse compromisso a outra situação que eu coloco foi a questão da revista íntima que era uma prática que existe no nosso país remonta há anos e anos e que tem um fundo de gênero muito forte que é obrigar as mulheres que vão visitar os seus filhos os seus maridos os seus netos ou as crianças que vão visitar os seus pais a ficarem desnudas na frente de um agente público normalmente do mesmo sexo mas a fazerem agachamentos contração descontração do esfíncto coisas pesadas são coisas simples não tivemos relato de um chefe de família que foi visitar o filho pela primeira vez quando ele voltou ele perdeu todos os dentes em razão do abalho emocional que sofreu com a revista e ela sempre e essa revista sempre havia sido vendida pra sociedade como o mal necessário isso é importante pra segurar com o uso estratégico da lei de acesso nós conseguimos descobrir a imensidão do problema eram 4 milhões de procedimentos melhor 3 milhões e 500 mil procedimentos no ano de 2012 2 milhões e 200 mil procedimentos de revista íntima vexatória do primeiro semestre de 2013 e os resultados de apreensão absolutamente ridículos pífios 166 múclas de maconha 200 celulares pífios em relação ao número dos procedimentos de revista risíveis quando comparados ainda com o que era aprendido em outras situações no exterior com o funcionário dentro da cela já compreio ou seja não era o canal de entrada ou se era o canal de entrada não era o principal e existe no estado de São Paulo a lei da qualidade do serviço público de usuário do serviço público que é uma lei muito tranquila é uma lei assim eu falei tranquila assim que você lê aquilo você fica sem maiores questionamentos jurídicos ela é clara você tem o direito ao serviço público de qualidade o administrador não pode fazer exigências absurdas que não tenham relação com a finalidade então você submete você faz quatro milhões de procedimentos de revista íntima veja bem eu estou falando da população de Guarulhos Campinas Sorocaba e São José dos Campos obriga a população dessas quatro cidades a fazer um exame quase que um exame genital para achar 166 mucas de maconha 200 celulares falando assim de 0,0003 4ª casa decimal não há proporcionalidade e esse projeto com relação a revista íntima foi discutido com toda a rede de justiça criminal com a participação da ouvidoria com a participação de inúmeras entidades a defensoria não foi a protagonista foi mais um mais uma das instituições que participou disso e essa movimentação política resultou num projeto de lei que foi aprovado na Alesp antes disso já vimos chamamos inclusive duas audiências públicas para discutir o assunto resultou num projeto de lei que foi aprovado na Alesp e estacionado essa semana pelo governo do estado de São Paulo onde nós resolvemos creio eu o principal problema de violação de direitos humanos que nós tínhamos no estado de São Paulo era tão grande que a gente nem notava porque às vezes o óbvio nos escapa e por fim eu gostaria de colocar o reverso da medalha acho que eu tenho acho que o meu tempo já está se esvaindo mas eu tenho colocar o reverso da medalha o que? não a questão da publicidade da informação mas como a informação que diz respeito a intimidade das pessoas não é guardada pelo estado digo respeito a questão da segurança da informação eu não tenho esse número digo isso por experiência do dia a dia de atender mães egressos do sistema prisional que uma das maiores queixas que nos chegam é sobre a questão dos antecedentes eles chamam isso de baixa dos antecedentes a legislação é clara a pessoa cumpriu a pena aquilo não pode constar os antecedentes dos registros criminais a não ser por requisição judicial a lei é clara a absolvição num processo criminal não pode gerar antecedentes criminais você foi absolvido o estado juiz disse você é inocente você não tem nada a ver com isso o simples indiciamento e o não oferecimento sequer de uma acusação pelo ministério público não pode gerar antecedente criminal lamentavelmente não digo isso com pessoas da classe média que tem uma rede de trabalho onde sempre vai conseguir o seu sustento se inserir no mercado de trabalho em razão da sua rede de conhecimento da sua rede sociométrica mas as pessoas mais simples as pessoas que são colhidas pelo pela foice do processo criminal pela foice do processo criminal ainda que tocadas mas levemente são condenadas a viver e a morrer como lúmpens porque elas não conseguirão a inserção no mercado formal de trabalho digo isso porque eu não sei como não sei como isso acontece como se dá qual é o processo mas o fato concreto é as informações que são de natureza sigilosas com relação aos antecedentes criminais das pessoas chegam ao conhecimento dos recrutadores da área de recursos humanos causando uma aberração jurídica porque a pessoa que foi inocentada ou a pessoa que já pagou a sua pena com a sociedade a pessoa que foi como testemunha e houve um problema na delegacia um erro constou o nome como indiciado fica condenado a não ter carteira de trabalho a não ter registro formal a não ter contrato de trabalho formalizado vai vender abacaxi na rua pelo resto da vida isso é um dos motivos inclusive que pode incrementar a reincidência a reincidência no crime a sua não inserção no mercado formal de trabalho isso tem que ser combatido acho que são um dos grandes problemas que nós temos hoje é o outro lado da lei de acesso e que a gente tem que buscar resolver isso eu acho que esse desabafo que eu faço aqui no final da minha fala talvez seja uma semente para que as pessoas responsáveis pelos sistemas que tem diversas entidades SAP secretaria judiciário defensoria investigador inclusive uma simples passagem como inimputável como menor menor de 18 você vai carregar até os 60 anos de idade um guarda da PM de uma rádio patrulha passa um rádio e vai saber que você cidadão que hoje tem 50 quando você tinha 14 você foi preso com um cigarro de maconha na porta da sua escola é isso então acho que isso as informações sigilosas elas precisam ser sigilosas e paradoxalmente a gente vê que aquilo que não é sigiloso que aquilo que tem que ser público às vezes é tratado de maneira como se fosse uma propriedade pessoal e aquilo que diz respeito à honra à dignidade do ser humano é tratado como se fosse lixo vendido talvez a um centavo ao pacote ao quilo de criança era isso que eu tinha que falar Marcelo, obrigado ele fez aqui mais uma das brilhantes intervenções dele além de muito conhecimento ele sempre traz muita emoção e sempre nos toca também e é muita história também e muita verdade contada aí então acho que o Marcelo trouxe algumas coisas importantes aqui mesmo dentro de uma defensoria pública com todos os mecanismos que um defensor público tem para tentar ser um instrumento de promoção da justiça a lei de acesso e informação foi uma importante inovação e que trouxe ainda mais ferramentas para que o acesso e a busca da justiça fosse tivesse cada vez mais força então acho que o Marcelo relatou três casos importantes aqui que dizem respeito possivelmente a informações que antes da lei de acesso à informação a gente não conseguiria obter do Estado como dados sobre material de higiene limpeza de presidiários como número de revistas vexatórias como atendimento de creches então são dados que sempre foram ou desde pelo menos desde a Constituição de 88 desde a redemocratização já tinham caráter público deveriam ser disponibilizados publicamente e não eram e com a lei de acesso à informação acho que a gente teve avanços nítidos aí nesse aspecto e o objetivo do debate é realmente esse a gente tentar mostrar como que a lei de acesso à informação pode contribuir para que você tenha um aumento da transparência do Estado você possa melhorar políticas públicas e você possa promover o acesso à justiça então mais uma vez obrigado Marcelo só lembrando aqui o caso que o Marcelo citou eu acho que já vou fazer isso como primeira pergunta aqui para ele também o Marcelo citou o caso da assistência material da questão dos presos desculpa dos dos presos e sobre a questão de produtos de subsistência mesmo que tudo começou por meio de um pedido de informação o Marcelo foi premiado com o prêmio Josefina Bacarissa que pelo uso da lei de acesso à informação e pelo que ele conseguiu conquistar com ele e a equipe conseguiu conquistar com essa atividade Marcelo eu queria que você contasse um pouco de como foi todo esse processo porque a gente está falando um pouco sobre o uso da lei como ferramenta então compartilhar um pouco a experiência contando como foi todo o processo o que você fez primeiro como é que foi esse pedido de informação o que ele continha a partir disso o que ele gerou e tal até a assinatura do termo de ajustamento de conduta por favor ele começou com uma multa porque eu passei o farol vermelho quando tive o insight estava conversando com uma amiga no telefone e ela disse use a lei de acesso à informação aí eu passei o farol vermelho estava na avenida do estado começou com uma multa com pontos na carteira porque eu estava trabalhando há seis meses tentando desvendar o orçamento da secretaria para poder ver as compras e para poder cruzar com o número de dados dos estabelecimentos prisionais e eu não estava conseguindo aí vem uma observação dar com o orçamento público é muito complicado não é para qualquer eu já tinha sido administrador ou era fiz muita licitação trabalhei em processo de aquisição fui do grupo que elaborou o orçamento elaborava o orçamento da defensoria e eu não consegui descobrir com todo com toda já uma algumas horinhas de voo não conseguia mexer com aquilo então eu estava seis meses andando como um leão numa jaula de um lado para o outro tentando quebrar o sigel desvendar os segredos do sistema e não conseguia aí veio a mente a mente não veio uma conversa nós já intuíamos que o negócio era muito complicado que tinham as queixas dos familiares falando que gastavam setecentos oitocentos mil reais por mês para sustentar o filho ou o marido que estava preso e aí veio essa situação ficamos vários meses para elaborar os quesitos porque o uso estratégico da lei de acesso à informação o uso já é um mini projeto você tem que ter início, meio e fim você tem que saber o que você quer como você vai querer você não pode começar fazer o negócio de qualquer jeito porque senão vai, aquilo que existe na filosofia na filosofia o que vale não são as respostas são as perguntas eu acho que o que vale na lei de acesso à informação às vezes são as perguntas você tem que fazer perguntas chaves então foi todo um processo de amadurecimento quase seis meses para poder entender o que a gente queria para poder entender um pouco dessas perguntas eu acho que o ponto positivo foi um questionário com mais de 30 30 perguntas que foram feitas na sápia na ocasião para se elaborar essas perguntas eu me vali da experiência anterior de administrador de quem fazia licitação por exemplo porque quantos objetos desse tal foram adquiridos o adquirido pode ser por adjudicação pode ser por licitação pode ser por compa pode ser por troca então você tinha que amarrar ano fiscal ano de compra entrega efetiva da onde que não veio eu tive que discutir isso inclusive com pessoas que foram do setor de compra já de alguns órgãos públicos para poder fazer isso o que eu estou querendo dizer é o seguinte você precisa de uma assessoria mesmo se você tem hora de voo tem conhecimento como administrador você vai precisar de uma assessoria no campo específico para fazer um um bom pedido de acesso à informação quando veio a resposta a primeira coisa que nós tivemos é o seguinte não existe uma padronização não existia uma padronização nessas respostas elas vieram de diversas coordenadorias tivemos que compilar elas fazer uma espécie de conciliação transformar aqueles dados em informação isso demandou um trabalho de três ou quatro meses e a partir daí como a informação é pública ela tinha que ser publicizada e aí entrou a ouvidoria no sentido de de discutir de colocar uma rede junto com a defensoria para discutir aquelas informações e eu me lembro que quando aquelas informações chegaram na mão de um conhecido defensor de direitos humanos ele falou isso é genocínio genocídio por quê? porque a morte não é só a morte física existe a morte no crediário você deixar você deixar três mil homens sem papel higiênico num estabelecimento prisional com racionamento de água é uma morte a crediário é uma morte a crediário vai morrendo a sua condição de humanidade vai morrendo e eu me lembro que uma mãe me dizia eu não sabia dessa realidade que na cadeia existia a figura do lagarto o que é o lagarto o lagarto é aquele que assume tudo o que acontece de errado na cadeia porque ele não tem família que vai visitá-lo então ele precisa de um sabonete ele precisa de uma cueca ele precisa de um cobertor ele precisa de uma meia e vai na conta e como é que ele paga isso? ele paga com os serviços assumindo coisas os ilícitos que eventualmente tiveram sido praticados ali naquela ambiência do sistema a publicização dos dados inclusive acho que permitiu a utilização da imprensa da mídia como uma forma de controle social acho que foi muito importante você chegar você 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 disponibilizar isso para a mídia não adianta colocar um relato choroso somente você precisa ter dados concretos porque uma informação dessa é a divulgação de uma informação dessa é de muita responsabilidade para o jornalista o jornalista é treinado assim como o defensor é treinado a apresentar sempre a antítese da acusação do Ministério Público no meu cenário criminal eu sou treinado assim eu já vejo o outro lado e o juiz é treinado para fazer a síntese os dois o jornalista é treinado para duvidar é o São Tomé é a encarnação do São Tomé eu quero ver para crer e vou ainda ouvir todos os lados da história pelo menos é o que manda a regra do jogo aí quando você o jornalista vê uma tabela daquela vê um timbre de um órgão estatal se responsabilizando por aquelas informações obviamente ele vai utilizar aquilo de uma maneira muito mais séria de muito mais contundente do que se fosse um simples relato choroso de alguém reclamando da injustiça do sistema prisional do estado de São Tomé e daí houve a sensibilização acho que da própria Secretaria de Administração Penitenciária das instâncias superiores do próprio governo do estado de São Paulo e a questão obviamente não está solucionada está longe de ser solucionada mas avançamos muitíssimo para diminuir para mitigar essa situação de abandono com relação à assistência material dos presos que digo é obrigação do estado porque se no estado não faz isso alguém vai fazer então não dá para deixar esse buraco que alguém vai querer ocupar e isso não pode não ser do interesse público do interesse da sociedade Marcelo tocou na fala dele também um ponto muito importante que talvez seja o ponto que a gente precisa mais avançar ainda em relação à lei de acesso à informação se por um lado a lei de acesso à informação garante a publicidade coloca a publicidade como regra das informações públicas por outro lado ela também preconiza a segurança da informação pessoal e ou sigilosa então informações de caráter pessoal como a que o Marcelo citou aqui que é o caso de alguém que teve uma passagem pela polícia essa informação ela tem que ser segura ela não pode ser tratada de qualquer forma e não pode ser acessível a população porque é um direito daquela pessoa um direito da intimidade daquela pessoa que aquela informação não seja divulgada então se por um lado a lei de acesso à informação também traz também preconiza que toda informação pública tem que ser pública por outro lado ela também exige que se crie mecanismos de segurança da informação que tem caráter pessoal e ou sigiloso isso a gente precisa avançar muito hoje como o Marcelo mesmo colocou esse tipo de informação hoje é acessível por departamentos de recursos humanos de empresas etc e tal e a gente não sabe muito bem como que isso chega sendo que isso deveria essa informação só pertence a quem realmente é objeto daquela informação sujeito objeto daquela informação e tem outros casos também que a gente ouve por aí por exemplo prontuário médico prontuário médico também é uma informação de caráter pessoal então não é qualquer pessoa que pode acessar o prontuário médico de alguém e nos hospitais hoje a gente se diz por aí que o acesso também não é controlado e a lei e o decreto estadual principalmente prevê uma política de segurança da informação onde em que o acesso a essas informações só pode ser feito por pessoa cadastrada por pessoa que possa ser identificada no caso de vazamento daquela informação então esse é um outro aspecto muito importante que acho que o Marcelo colocou aqui e a experiência que ele traz no uso da lei de acesso à informação também alentadora e eu acho que serve como experiência e como exemplo para todos nós para a gente saber que essa importante ferramenta deve ser usada cada vez mais pela população para o servidor público também a geração da consciência de que o papel é o fornecimento dessa informação e eu gosto de contar um caso aqui que a gente fez um estudo lá do nosso grupo logo que a lei de acesso à informação foi promulgada e a gente identificou em 23 dos 27 estatutos de servidores públicos no Brasil todo a punição para o servidor público que prestasse informação pública então a gente tem uma cultura quase centenária de administração pública no Brasil em que o servidor público era punido se repassasse uma informação pública então é uma mudança de paradigma a lei de acesso à informação vem para mudar esse paradigma também então é um processo é uma construção em que todos nós fazemos parte disso nas nossas ações diárias nosso compromisso com isso e também no uso da lei de acesso à informação agora um outro ponto aqui também que é que é tema do nosso debate aqui que eu queria ouvir os dois sobre isso é a questão dos instrumentos de participação social né a importância desses instrumentos e tal e a gente já falou um pouco de como a lei de acesso à informação contribuiu para fortalecer a posição desses instrumentos mas por outro lado também a gente tem um pouco de crítica em relação a efetividade desses instrumentos hoje em dia de alguns instrumentos então a defensoria também é um caso muito interessante de existência de vários instrumentos de participação social a gente tem a ouvidoria da defensoria que como eu já disse é referência nacional ao modelo a ser seguido né e a gente também tem o ciclo de conferências da defensoria pública que é um outro importante instrumento as conferências são importantes instrumentos de controle e participação social então eu queria que vocês falassem um pouco da experiência desse ciclo para dentro da defensoria né Marcelo falou muito bem sobre a necessidade de ter proximidade com a população e a ouvidoria talvez seja essa ponte entre a defensoria e a sociedade né e principalmente a periferia as pessoas mais pobres mais excluídas do sistema né então eu queria que vocês falassem um pouco do ciclo de conferências como experiência o que vocês acham desses instrumentos de participação social hoje e no que que eles precisam avançar também já estou aquecido é depois eu descanso eu estou aquecido só por causa disso hein é a defensoria é uma instituição jurídica é governo é governo e ao mesmo tempo é contra o governo isso é muito interessante né a gente está na franja do poder é poder mas também é contra o poder ou seja e o nosso poder vem justamente para tentar equilibrar a situação do sistema de justiça dizem alguns que para legitimar o sistema de justiça eu queria que também tenha essa função de legitimar mas existe uma margem de atuação aí para você tentar alterar a correlação de forças e tentar transformar nossa sociedade deixar a sociedade mais democrática mais justa acho que tem alguns mecanismos algumas maneiras eu vou começar pelas conferências são conferências são feitas de dois em dois anos bianuais né é isso o termo? bianais 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 ou bianuais jeito viagem com o G ou com o J já passei dessa quando eu falo isso eu sempre digo ah Guimarães Rosa escrevia como se fosse Guimarães Rosa não dá né eu acho que é uma usina de ideias aquilo vale ouro aquilo vale ouro é uma usina de ideias é uma usina de ideias na última defensores públicos vocês precisam ir na fila dos presídios conversar com os familiares aí os defensores vão falar é mas eu não vou na fila do presídio você não precisa ir na fila do presídio a sociedade está querendo dizer o seguinte foque a sua atenção com relação às pessoas que são atingidas indiretamente pela pena é isso que a sociedade está querendo dizer você não precisa agir de uma maneira literal e fizemos isso foi a mais votada resultou num projeto de lei agora claro que com o mínimo de inteligência de leitura crítica daquilo você não vai se a ouvidoria pedir para a gente pular da janela a gente negocia o andar mas não vai pular do décimo andar pula do primeiro porque você tem que traduzir aquilo porque você também está com a mão na massa é você que está ali com os dados é você que está com o processo judicial é você que está batendo o cara de frente com os outros operadores do sistema de justiça aquilo vem para você e você traduz e tenta colocar fazer aquilo entrar em operação mas é uma usina de ideias apoio para o egresso mulheres mastectomizadas situação de violência de vulnerabilidade é muito grande algumas coisas não chegam para a gente ou chegou muito pouco historicamente a questão de meio ambiente a defensoria trabalha muito pouco nessa área do meio ambiente trabalha muito pouco na área de conflito agrário a maioria da nossa atuação meta individual ou seja essa defesa dos interesses públicos dá-se ou na área de habitação ou na área prisional que são os dois elos fracos que nós temos aqui os pontos mais sensíveis que nós temos e eu acho que o que não aparece não é que não existe é um grito de ausência que você chega lá e resgatar o que está acontecendo também que eu acho que é a questão fundiária no estado de São Paulo no interior do estado de São Paulo é a questão da segurança alimentar é a questão do uso de agrotóxico do meio ambiente que a gente não está tratando a questão de saúde especificamente a questão da prestação do serviço de saúde ou seja o fato de não aparecer na conferência significa que não exista é um grito é aquela história da sociologia da ausência a ausência já é uma presença mas de qualquer maneira o que se apresenta para a gente é uma usina de ideias não tem preço que pague aqui se você tiver interesse em trabalhar agora é muito importante depois fazer todo esse trabalho porque uma meta dessas envolve diversos setores da defensoria não é uma meta só de um núcleo ou de um eixo temático envolve revista íntima envolve criança envolve mulher envolve situação carcerária direitos humanos envolve todo mundo então a gente tem que construir isso e amarrar os diversos atores da defensoria senão a gente não vai conseguir avançar um pouco e sobre participação popular eu acho que tem essa questão da ouvidoria ser indutora ser tradutora agora duas questões que me chamam muito a atenção uma é a figura dos sub ouvidores das unidades que são defensores públicos eu era sub ouvidor da minha unidade eu fiquei um mês porque eu falei o seguinte eu cuidava de 8 mil presos obviamente que trabalho você consegue fazer cuidando de 8 mil presos eu vou ter que me autopunir uma situação dessa é muito difícil o sub ouvidor ver os problemas da unidade da própria unidade inclusive dos próprios problemas a gente pode repensar essa figura ou mesmo se tiver um sub ouvidor ter pessoas externas trabalhando com esses sub ouvidores para fazer essa ponte por quê? porque nós tivemos por exemplo problemas de atendimento em unidades super importantes da defensoria que só vieram à tona depois de 4, 5 anos o que demonstra que esse sistema de você se basear unicamente no sub ouvidor que é da instituição pode ser falho pode ser falho a outra questão que eu vejo é a questão do orçamento nós não temos um orçamento participativo acho que nós temos que avançar na questão do orçamento participativo da instituição o orçamento é discutido 3, 4 sessões antes eu fui do grupo que preparou alguns orçamentos da defensoria olha vai de uma autocrítica até a gente não abria tinha tanta coisa para fazer tanto número cheque aqui paralelo fecha ali a conta tal projeção dali tal e você se esquecia às vezes do principal vamos chamar a galera para discutir isso aqui com a gente nunca foi feito acho que tem que começar a fazer o conselho nosso tem que se debruçar criar uma resolução para formalizar a discussão do orçamento participativo não pode ser o defensor que o geral acordou com o pé direito esse ano vai ter acordou com o pé esquerdo esse ano não vai ter isso tem que estar formalizado e a outra questão que eu acho que a gente tem que avançar muito que é a questão do conselho dos usuários da defensoria eu acho que em toda unidade nós temos que ter num NAPS num NAPS tem conselho de usuários do SUS nós temos que pegar essa cultura mas o que é o NAPS é o Núcleo de Atendimento Psicossocial que trabalha com saúde mental o SUS preconiza a participação do usuário mediante as assembleias e todos os equipamentos acho que nós temos que criar essa cultura na defensoria pública se tivéssemos essa cultura o problema do subluvidor ficaria seria ficaria mitigado e você conseguiria incentivar a participação popular eu sei que é difícil você marcar reunião com mães de preso que estão ali totalmente vitimizadas levar para o espaço mas é importante você tentar organizar a população e essa assembleia dos usuários eu acho que é uma maneira da defensoria se enriquecer e de fomentar essa organização da sociedade civil uma coisa importante tem um NAPS uma vez uma reunião no NAPS uma pessoa muito querida me contou que estava tendo aquele surto de febre de gripe gripe suína que é a gripe A não é isso? H1 H1 aí teve a assembleia de usuários lá do NAPS numa região aí no meio da assembleia um usuário levanta a mão e fala eu tenho uma saída para gripe estavam ensinando as pessoas que tinham que lavar as mãos vamos dar vitamina C para os porquinhos repito vamos dar vitamina C para os porquinhos parece brincadeira? é papo de louco né? estamos no NAPS só que nessa mesma reunião ah, faltou o Aldol faltou o Capitobril o psiquiatra me tratou mal aquele enfermeiro não está legal precisamos de uma nova ambulância ou seja as coisas surgem e o bom administrador vai filtrar o que é uma o que é uma basófia português muito antigo essa de basófia que é uma uma brincadeira de uma coisa concreta que ele tem que intervir que ele tem que que entrar ali e para isso você tem que ter contato você não pode ficar no seu gabinete fechado, encastelado tem que ter contato tem que ter essa assembleia de usuários eu acho que são essas três coisas principais para avançar na democracia da defensoria pública o conselho de usuários o orçamento participativo e a terceira que eu falei nem sei se eu falei assim e a manutenção e o aprimoramento do ciclo de conferências é isso só isso são muitas informações eu vou tentar passar um pouquinho de cada uma porque assim a gente foi fazer o nosso relatório de gestão a cada mecanismo ali de participação a gente tem observações para 10 15 páginas se pegar o nosso relatório ele está bem completo aliás uma dica de leitura se alguém quiser todos os nossos relatórios de gestão nosso relatório de 2010 a 2014 que lista tudo isso e faz inclusive um diagnóstico desses mecanismos de participação da defensoria ele está no nosso site www.defensoria.sp.gov.br barra ouvidoria tem lá os relatórios pegando esse último de gestão tem um capítulo só sobre isso então eu vou passar rapidinho quem quiser ler mais também tem as conferências acho que a gente sempre começa pelas conferências são uma usina de ideias é de uma riqueza igual a gente participando de uma pré-conferência a gente já parece agora eu estou começando a entender o que é a demanda da defensoria e aí participando de várias participando da conferência estadual a gente começa a ver que o mundo sabe o que é a defensoria as pessoas sabem trazer suas demandas compreendem tudo muito bem e é uma fórmula é uma fórmula de sucesso de participação as pessoas conseguem se organizar para chegar em um número de diretrizes numa divisão temática razoável de entender qual que é até o limite de demandas que dá para apresentar para a instituição ao longo dos quatro ciclos de conferências isso foi sendo bastante aprimorado a gente discutiu muito isso de forma muito democrática agora um desafio para seguir nisso é justamente que isso não seja uma situação episódica que acontece a cada dois anos abre o portal de escuta fecha as diretrizes e depois daqui a dois anos a gente vai ver o que a gente quis aproveitar então esse mecanismo de continuidade das diretrizes de monitoramento enfim tem que estabelecer quando vai apresentar o plano para o conselho quando apresentar o plano para o conselho aí é a importância dos processos do conselho serem abertos como é que a gente acompanha em que pé que está esse plano só acompanhando quando chegar no conselho quando o conselho discutir quando a administração apresentar as suas manifestações então é muito interessante é muito simbólico que na última conferência uma das diretrizes que foi aprovada com relação à política institucional da defensoria é que sejam feitas audiências públicas a cada três meses para dizer como está a implementação dessas diretrizes da conferência as pessoas começaram a dizer a gente aprova aqui as diretrizes e depois só vai saber daqui a dois anos e receber um implementou ou não implementou então a gente quer acompanhar e para isso precisa de transparência precisa de acesso à informação o Marcelo problematizou também a questão da subúdoria eu vou falar isso já já eu queria passar também pelo momento aberto do conselho acho que é um mecanismo muito importante lá se levantam demandas às vezes assim a gente nem imagina que realmente a pessoa não achou a porta para levar aquela demanda porque talvez não tenha a porta para levar aquele questionamento aquela situação e o momento aberto começou a ser bastante demandado também e qual que é o desafio o conselho passou a falar não traz aqui a gente não sabe bem manda para lá manda para cá não se sabia também para onde tinha ido aquela situação posta no momento aberto o mecanismo de participação não é a ouvidoria que tem que cuidar dele a pessoa quer procurar ouvidoria ela procura ouvidoria e vai pelo nosso sistema o momento aberto ele é direto na instituição e a instituição acho que estava com alguma estava encontrando esse desafio de saber como encaminhar então a gente novamente se debruçou sobre essa questão como que a gente vai construir um sistema que dê uma forma para o cidadão acompanhar o que que deu essa questão que ele trouxe foi criado também um sistema eletrônico que a própria secretaria do conselho alimenta dizendo qual foi a questão apresentada qual foi a providência tomada e mais uma vez a gente conseguiu criar tudo isso e avançar nesse diálogo com os fundamentos da lei de acesso à informação mais uma experiência muito interessante a gente tem também como mecanismo de participação Marcelo mencionou audiências públicas e consultas públicas sempre que a defensoria tiver a a a possibilidade de promover deve promover deve contar com a com a ajuda da ouvidoria claro nessa articulação mas não precisa só que a ouvidoria promover essas audiências públicas é a instituição que deve que pode realizar e fazer essa escuta direta né existe também mais um mecanismo de participação que a gente tem buscado também fomentar mas teve um pouco de dificuldade que é a das apresentações de tese então qualquer pessoa que se sinta apta que queira dizer defensor quando atuar em juízo sobre um determinado tema use essa tese existem os encontros internos dos defensores para discutir ali na comunidade de defensores quais são as teses jurídicas mais viáveis a sociedade também pode apresentar essas teses existe uma comunidade jurídica que pode dizer para o defensor dar ideias jurídicas para os defensores e isso também falta o desafio você pergunta qual o desafio dar visibilidade para esse canal acionar esse canal para que a sociedade saiba como encontrar a gente não tem encontrado muito fôlego para isso mas é um caminho a questão da subouvidoria que o Marcelo coloca acho que é importante a gente só contextualizar rapidinho o que é a subouvidoria para quem não está muito perto da defensoria a defensoria de São Paulo ela tem criou a sua ouvidoria externa o ouvidor não é membro da carreira de defensor é eleito é um integrante da sociedade civil eleito pela sociedade civil para o mandato determinado ou seja tem estabilidade autonomia por conta disso e naquele desafio de dar conta da gestão da ouvidoria em todas as unidades do estado por conta da estrutura administrativa o que se criou na defensoria foi a figura do defensor colaborador da ouvidoria ou seja apesar do ouvidor não poder ser defensor a gente tem essa conquista do ouvidor ser externo existe a possibilidade de os defensores atuarem em nome da ouvidoria recebendo reclamações e aí se criou essa figura mista a ouvidoria do interior nas unidades em que a ouvidoria geral não está presente quem está atuando é o defensor é uma ouvidoria que acaba sendo interna se a pessoa fala eu quero reclamar de um defensor pode ser o colega dele é uma situação que a gente precisa discutir muito o defensor colabora muito a gente precisa desse diálogo mas a gente tem que lembrar que o princípio é a ouvidoria ser parceira em primeiro lugar da sociedade civil uma colaboração contínua mas o principal é ser escuta da sociedade civil e uma escuta isenta então a gente tem aí o desafio tanto que o defensor está onerado para realizar essa função tem tantas outras coisas tantas questões que o defensor precisa cuidar e tantas questões que a ouvidoria tem de muito específico que às vezes não dá para colocar para o defensor e aí isso esbarra no fortalecimento mesmo da gestão administrativa da ouvidoria vamos tentar pensar nos quadros e uma solução também que a gente já vem discutindo é essa questão de que assim como a gente tem o conselho consultivo da ouvidoria geral essas pessoas de reconhecida identificação com os princípios da defensoria de luta por acesso à justiça que a gente identifica muito aqui na capital acaba sendo nosso centro tem diversas espalhadas pelo estado a gente queria que em cada cidade em que há a defensoria houvesse um conselho consultivo desse local não há gasto para isso as pessoas atuam voluntariamente não tem não existe despesa não existe gestão pública que existe um compromisso firmado publicamente também tem um mandato também tem essas atividades que se distribuem então também queremos muito avançar nisso é e só por último para concluir lembrar assim que a como eu disse a ouvidoria ela não é a única porta responsável por esses instrumentos de participação ela não é a única ponte e não é quem tem que dar conta de tudo isso a ouvidoria é assim quando se tudo mais faltar a ouvidoria está garantida mas a ouvidoria na verdade ela atua para facilitar para fomentar que a defensoria mesmo ative esses canais de participação e esses canais só vão participar se a administração pública efetivamente adotar uma postura de escuta que não é abre a porta deixa falar e fala depois eu vejo que eu quero aproveitar disso realmente assim aquela coisa que você falou do castelo de cristal se está no castelo de cristal acho que é inerente o poder querer ficar manter o poder é preciso abrir a janela mas abrir mesmo abrir para ouvir e abrir para querer assimilar se não todos esses instrumentos vão ser para constar o papel da ouvidoria pode ser de dialogar e avançar muito nisso se tiver essa postura de escuta hoje a gente vai ser sempre um lugar de resistência para garantir que o mínimo não se perca nisso mas acho que a perspectiva é positiva é otimista gente muito bom eu acho que interessante a quantidade de mecanismos de participação social que a gente tem acrescitou aqui audiências públicas fóruns conferências ouvidorias e agora essa pergunta que eu vou fazer agora também é que acho que a Patrícia falou um pouco disso e falando desses a Patrícia Mello fez uma pergunta aqui no YouTube e falando um pouco disso também um pouco do que vocês já colocaram como é que vocês acham que está a apropriação da sociedade dessa importante ferramenta que é a lei de acesso à informação que a gente vê por exemplo que algumas leis que tem esse caráter como o código de defesa do consumidor patinou um pouquinho hoje a população uma grande parte dela se apropriou disso e usa você tem os procons e usa conhece um pouco disso e faz uso disso nesses dois anos que a gente tem uma lei nova dois anos que muda tem uma ruptura tem um novo paradigma uma mudança profunda na relação da sociedade com o Estado em relação a questão da transparência do accountability da prestação de contas como é que vocês acham que está hoje a apropriação principalmente pela experiência da ouvidoria que trabalha direto com a sociedade seja ela organizada ou não como é que vocês acham que está o conhecimento dessa população em relação à lei de acesso à informação como esse potente mecanismo como é que vocês têm visto isso a gente em primeiro lugar eu posso dizer da sensação que a gente tem no nosso atendimento a cidadã o cidadão que nos procura que toma iniciativa de nos procurar é impressionante como diversas pessoas que vêm apresentar pedidos à ouvidoria tem pleno domínio dos fundadores fundamentos da lei de acesso à informação tem gente que até a gente repassou pedidos dizendo olha o que vocês estão nos trazendo é um pedido de acesso à informação é um pedido de documento um pedido de acesso ao seu processo digamos ou informações que dizem respeito a documentos em poder da defensoria e não da ouvidoria e foi para o SIC para o sistema de informação ao cidadão no SIC que ainda estava numa fase de implantação uma fase de estruturação tiveram ali questões com relação ao fluxo pediram prorrogação e esses usuários nos procuraram assim firmemente dizendo não eu sei que é meu direito eu sei que a lei prevê isso e a defensoria tem que dar conta e foram diversos agora como sensação geral me parece que aí dizendo até um pouco como jornalista a imprensa puxou muito nessa questão de fazer reportagens e dizer que fazia reportagens usando esse instrumento acho que isso foi um grande fator a favor e acho que iniciativas como a própria do Marcelo que a gente já tratou hoje do pedido de informação sobre os gastos com insumos de higiene e etc do sistema prisional quando a prática foi inscrita no prêmio não foi o Marcelo que escreveu foi a sociedade que escreveu essa prática para a ouvidoria avaliar o prêmio uma das questões que era trazida pela sociedade descrevendo isso foi o papel que essa iniciativa teve não só de ir lá buscar o canal e fazer um pedido de acesso à informação mas trazer esse processo construir esse processo trazer o resultado discutir isso com grupos da sociedade civil com os grupos interessados isso também foi um momento importantíssimo de formação sobre acesso à informação de troca de informações com a sociedade civil e isso trouxe também avanços para esse mecanismo de transparência então acho que a gente também está num caminho não é só o resultado o caminho vai se fazendo ao caminhar também e isso está trazendo um aumento gradual dessa prática o que você acha? o caminho está construindo bem, olha eu acho que é uma lei que pegou 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 definitivamente pegou dificilmente não vejo possibilidade de um de um grande retrocesso pelo menos de um retrocesso abrupto olha a partir de hoje não vai ter mais isso mas não dá para subestimar o poder de resiliência do poder do Estado da administração existe questões ainda temas específicos que são tabus tivemos uma experiência com relação a questão de gênero tivemos uma resposta vamos vamos analisar ainda mas foi a primeira experiência que a gente foi especificamente pesquisar investigar sobre violência contra a mulher e não tivemos uma resposta como esperávamos da administração acho que embute um preconceito com relação a questão da violência contra a mulher e os interesses individuais acho que tem uma tendência a não ter muita resistência com relação aos interesses individuais porque o meu processo está assim o que aconteceu com aquilo acho que não vai ter muita resistência mas pode ter resistência com relação a questão das políticas públicas de algumas questões que tem uma maior que atinge os interesses individuais da coletividade e uma situação que daí a importância de você monitorar isso constantemente o poder de resiliência é muito grande é muito grande resiliência você vai apertar você tirou a mão o negócio vai voltar vai voltar para o estado anterior não dá para subestimar isso e eu vejo um grande foco de resistência no judiciário nas carreiras jurídicas infelizmente nas carreiras jurídicas daí porque o meu temor também com relação a questão da resiliência porque se alguma coisa for judicializada eu não vejo eu não vejo isso com uma perspectiva muito obstareira ou pelo menos nas instâncias normais seja primeira segunda instância talvez um prognóstico de sucesso talvez na superior instância eu vejo isso por exemplo com relação a questão do processo administrativo da publicização dos julgamentos dos procedimentos administrativos contra os operadores do direito juiz de primeiro grau deu ganho de causa para as associações inclusive de remuneração tribunal ou seja você ganha isso no Supremo Tribunal Federal eu tive pedidos de acesso negados com relação a juízes com que eu trabalho pedidos de certidão que estão previstos até nas normas da corrigidoria já tive esse sabor mas faz parte ou seja não é uma questão não é céu de brigadeiro se fôssemos um time de futebol ou seja se fôssemos o Brasil a gente não vai enfrentar eu falei a Costa Rica a Costa Rica é um bom time a gente não vai enfrentar a seleção do Tahiti você vai enfrentar a Argentina você vai enfrentar a Alemanha vai enfrentar até a Costa Rica hoje que fez o bom papel enfrentar até a Costa Rica ou seja é um duelo você tem que ir preparado você vai de caneleira você tem que ter assessoria tem que ter serviço de assessoria para te auxiliar a fazer esse pedido a interpretar as informações transformar dados em informações não tem que entrar numa sala cheia de processo até aí fotocopia o que você quiser não é assim agora você tem que estar de gerir agora uma questão importante que eu vou colocar com relação a prática jurídica a gente está falando da defensoria usar a lei de acesso eu estou falando dos usuários da defensoria usarem a lei de acesso em benefício do seu processo de adquirir a sua de se resubjetivar não sei se existe essa palavra o que ocorre é o seguinte no processo criminal você vira uma mosca uma mosquinha você é uma mosca perto do sistema é aquilo é o processo do Kafka o que está acontecendo o sujeito é preso não sabe por que é preso não sabe quem é o advogado dele não sabe quem é o defensor dele não sabe o que está acontecendo contra ele a pena dele as testemunhas que vão contra ele as chances que ele tem no processo os riscos que ele corre ele fica um, dois, três anos numa situação dessa o que é que nós estamos gradativamente tentando implantar pelo menos na regional do ABCD onde eu estou atuando que é uma experiência não sei se vai dar se vai ser certo ou não estamos frequentando as penitenciárias e pedindo para os presos que são os nossos usuários os serviços da defensoria pública requererem do próprio punho certidões da medida de processo eles fazem isso com base no artigo 534 da lei de acesso e informação ou seja porque o que mais corrói o preso é a falta de informação porque eu estou fazendo aqui quem são as minhas testemunhas como é que está o meu processo qual o dia da minha audiência fica três, quatro, cinco, seis meses sem saber a data da próxima audiência então a gente está criando esse mecanismo inclusive de inclusão o sujeito entrou já pede já o negócio o resultado disso não sei o que vai dar se vai dar certo se vai dar errado e eu queria colocar um outro exemplo da importância da lei de acesso recentemente colocada aqui agora que a gente está preparando mas que a gente já levantou o estado de São Paulo tem algumas unidades que acolhem problemas de pessoas com transtorno mental que tiveram que estão em confronto com a lei são chamados de loucos infratores inimputáveis pegam a medida de segurança que é o prazo mínimo de um a três e o prazo máximo não tem e a ideia que vige na sociedade é o seguinte são loucos perigosos esses caras se saírem é o Chico Picadinho vai matar todo mundo num levantamento uma pesquisa em loco por base numa solicitação que foi feita constatou-se que de 370 pessoas que estavam numa ala mais da metade era por furto ameaça ou seja você pensa que tem pessoas 10 anos 10 anos que estão presas privadas da liberdade pelo delito de ameaça que prevê uma pena de um mês de detenção pelo delito de lesão corporal simples 3 meses de detenção o cara está 4 anos esse tipo de coisa a gente conseguiu levantar agora recentemente foi 2, 3 2, 3 semanas atrás com base na lei de acesso então eu acho que ela está abrindo a gente está virando uma esquina e do outro lado nós vamos encontrar um belo jardim não vai vir um trator na nossa frente ela é promissora é alvissareira mas a gente tem que pagar o pedágio o pedágio já está aqui aguentando luz no estúdio brigando divulgando usando reclamando quando o negócio não funcionar e é o nosso caminho era isso que eu tinha que dizer e agradeço a oportunidade por tudo gente a gente está chegando ao final aqui do nosso ciclo só queria passar devolver a palavra de novo só para eles fazerem uma uma fala final aqui lançar como o nosso colega Danilo D'Antonio fez uma pergunta aqui também mas que eu acho que já foi respondida por vocês mas acho que um minuto para cada um para vocês sinalizarem e eu acho que foi muito importante porque a gente conseguiu acumular aqui hoje né pela experiência que o Marcelo trouxe no uso da lei de acesso e informação serve como exemplo para o cidadão para o servidor público de como o uso da lei de acesso e informação pode ser pode trazer muitos benefícios para a população pode mudar uma realidade pode melhorar a política pública pode democratizar o estado então a importância a importância de a gente se apropriar disso nós como servidores públicos a importância de a gente ter compromisso com essa ferramenta e pautar a nossa ação dentro do estado de acordo com os princípios que essa lei que essa nova ferramenta traz então da gente defender e também trabalhar para que a informação seja pública seja disponibilizada seja de fácil acesso seja inteligível seja compreensível para as pessoas seja trabalhada e que a propaganda no estado tenha esse caráter caráter informativo educativo para a gente melhorar cada vez mais a nossa sociedade e queria que vocês encerrassem falando um pouquinho sobre os desafios e pincelando alguns problemas ainda que a gente tem para superar para frente para aumentar cada vez mais a participação e o controle social e se apropriar cada vez mais do uso da lei muito obrigado bom preciso agradecer e parabenizar acho que é uma iniciativa fundamental essa de promover falas sobre esse assunto a informação não existe se não é disseminada e esse tipo de iniciativa de realmente debater fazer debates vivos o diálogo é que vai fazer com que essas coisas realmente avancem e se desdobrem novas ideias e inovações e ganhem concretude acho que é melhor escolher um desafio para a gente terminar com bastante objetividade acho que é realmente uma mudança de cultura na administração pública a assimilação de uma inversão de paradigma adotado antes que a informação como regra é pública que a fundamentação tem que se dar para restringir o acesso e não o contrário em regra você tem que ceder o cidadão tem o direito a entrar ali e para não entrar para não receber aquela informação aí assim você tem que ter uma boa justificativa o desafio é o maior possível mas acho que é esse é o nosso ponto mesmo de foco eu acho que o time está ganhando tomamos alguns gols contra tem alguém tem as vezes o Paulinho não marcou o alemão certo chega a gente perde de 7 a 1 mas não estamos perdendo de 7 a 1 está 3 a 1 para a gente estamos ganhando mas temos que ficar atentos tem que ter atividade de monitoramento constante não dá para subestimar o o monstro o Leviatran tem que ficar atento uma questão que eu coloco também que é de suma importância talvez dessa lei de acesso também que a gente vai ter que partir depois em uma outra situação de controle também de informação na web que a gente vai ter que mas é uma outra história mas a gente vai ter que ficar sempre vigilantes é aquele lema para manter a liberdade você tem que ficar vigilante é isso aí muito obrigado pela oportunidade de ter participado do livro